E aí galera, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um setup num cubo 2x2. O cubo 2x2 em particular é um cubo bem difícil de desmontar e fazer um setup porque ele tem essas peças internas e tem essa peça aqui, essas peças em específico que deixam bem difícil. Então tem que prestar bastante atenção pra você não errar e montar errado o cubo. Então por isso, hoje eu vou ensinar a fazer um setup completo aqui no cubo 2x2. Desmontar, limpar, lubrificar, remontar e ajustar. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal porque só 11% dos que assistem o canal são inscritos. Então vamos aumentar essa taxa aí e também deixem o gostei porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. E pra fazer o setup você vai precisar de um pano, um lado seco e um lado úmido. Você também vai precisar de uma chave pra desmontar o seu cubo. Na grande maioria das vezes é a chave Philips, essa daqui que tem 4 pontas. Mas por exemplo, se for um cubo da GAN, você precisa daquela chave especial dos cubos da GAN. Então fique atento a isso. Mas na maioria dos casos, essa chave aqui mesmo, Philips. Também é bom que você tenha uma escova de dente usada pra limpar naqueles lugares que não alcançam com o pano. Mas não é extremamente necessário, você pega se você puder e quiser. Porque o principal vai ser feito aqui com o pano. Mas é bem legal, vai ajudar bastante. E por fim, lubrificantes. Esses aqui você pode pegar os que vocês quiserem. Mas eu recomendo bastante que você use lubrificantes para cubo mágico. E não aqueles lubrificantes de spray. Então no vídeo de hoje eu vou usar BioCube Core pros parafusos. Pras peças internas, RNA. E pras peças normais, essas partes aqui, eu vou usar o DNA. Então, vamos começar. A primeira parte é desmontar. E isso é bem simples. Talvez o seu 2x2 não tenha os parafusos visíveis. Mas é só você abrir um pouquinho e você já vai ver eles. Não tem segredo. E agora é só você tirar os parafusos dos seis lados. Depois de tirar o parafuso, você pode colocar naquela parte seca do pano. E agora que você já acabou de tirar todas as peças do cubo, a gente vai ter que limpar elas. E você tem que prestar muita atenção que a maioria dos 2x2 vem com algumas arruelas ali onde vão os parafusos. E você tem que tirar elas para limpar. Pode ser com a chave ou com alguma coisa pontuda que você tem aí. É bem difícil mesmo, mas tem que tirar. E agora é só limpar tudo. Gente, terminei aqui. Está tudo limpo já. Eu acabei não gravando. E vocês sabem como é que faz. É só limpar com o pano e passar a escova onde não dá para alcançar com o pano. Basicamente só isso. E agora a montagem é uma coisa que você tem que prestar muita atenção mesmo. Bom, primeiro você vai pegar essa peça daqui. Que é o core. E vai pegar essa peça daqui. Que é bem diferentona. É a peça que vai ao parafuso. E que tem duas abinhas aqui a mais. E para pôr aqui dentro, uma arruela, uma mola e um parafuso. Basicamente vai ser isso para todos os centros. Uma arruela, uma mola e um parafuso. Então não tem erro também. A gente vai fazer o que? Vai pegar o lubrificante que vai usar no core. Ou se você não tiver, você pode pular e só parafusar ali. Mas assista essa parte porque é importante você ver como é que faz cada um dos centros. Porque no 2x2 é bem fácil de errar. Então, pegar o lubrificante aqui. Basicamente você vai colocar a arruela. Sem lubrificante mesmo. Coloca ela dentro. Ela vai primeiro de tudo. Depois você pode pegar a mola. E passar a lubrificante em um dos lados dela. Vamos passar aqui. Pode ser só um pinguinho mesmo. Não precisa exagerar. É só um pinguinho mesmo e já serve. E coloca esse lado lubrificado virado para baixo. E a próxima etapa é pegar o parafuso. E fazer a mesma coisa. Colocar aqui na cabeça do parafuso. O lubrificante. E colocar o parafuso ali dentro. Pronto. Colocou ele lá dentro. Agora você pode parafusar aqui no core. É legal começar com a mão. Então pega o core. Coloca o parafuso em cima. E dá uma rosqueada com a mão. Só para ele ficar preso. E agora você pode parafusar com a chave. Basicamente não tem um aperto certo para fazer aqui. Mas é importante que você coloque o mesmo aperto para todos os lados. Só para ter um ajuste inicial. E agora você vai fazer a mesma coisa para essa peça daqui. Você vai ter que pôr ela aqui. Desse jeito. Encaixando com essa primeira que a gente colocou. E pronto. Vai ficar desse jeito aqui. E depois de fazer isso. Você vai pegar o outro centro. A outra peça de centro. Que tem essa abinha também. No caso essa daqui. E ela vem aqui. E agora para finalizar. Você vai ter que pôr os outros três centros. E agora você pode já tampar o seu lubrificante de core. Que a gente não vai mais usar ele. A próxima etapa é colocar um canto nessa posição aqui. Essa que tem os três centros juntos. E eu vou escolher essa daqui. Porque pelo que eu vi. É o padrão nos dois por dois. Desse jeito. Em cima dela você vai colocar uma peça dessa aqui. Uma peça interna. Só fazer assim. E pronto. Pronto. Está aqui já. E agora você vai fazer igualzinho a um três por três. Você vai pegar uma peça de meio. Que seria essa daqui. E colocar nessa posição. E agora uma nessa. Formando a cruz. Agora a cruz está completa aqui. E você vai ter que completar os quatro cantos. Esse aqui é o segundo. O terceiro está aqui. E o quarto. E igual você fez nesse canto aqui. Você vai ter que pôr as outras quatro peças internas. Uma, duas ali. Três e quatro. Até aqui. Bem simples mesmo. E para fazer a segunda camada. Eu vou tirar o parafuso de cima. Porque fica muito mais fácil. De montar desse jeito aqui. Eu vou colocar ele no pano. Para não melar nada aqui em volta. E vou lubrificar. Uma peça interna. Com bastante lubrificante. Essa daqui é importante. Tenha bastante. Porque senão seu pulo vai ficar extremamente rápido. Então vamos colocar aqui. Colocar tanto nessa parte aqui. Da lateral. Quanto nessa parte aqui. Mais para o meio. E agora eu vou colocar ela aqui dentro. É um pouco difícil. Mas. Pronto. Foi. E agora eu vou ter que completar aqui. Posso colocar assim. E assim. Para cobrir a peça. E agora eu vou colocar. Essa peça aqui. Com o parafuso. Só fazer assim. E vou rosquear ele. Um pouquinho só. Que é para ele parar no lugar. E não ficar sambando aqui em cima. Beleza. Agora ele está preso aqui. E agora é bem simples. É só eu completar. Mas eu também vou lubrificar uma peça dessa daqui. Com esse lubrificante. Que é um pouco mais rápido. Vamos lá então. Tenho que lubrificar. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Só isso aqui já dá. Caso você sinta necessidade. Você pode passar mais depois. Só que não é tão necessário. E já esquecendo. Eu tenho que colocar uma peça dessa aqui. Opa. Pôr uma peça dessa. Para não ficar faltando lá no meio. Beleza. Foi. E agora eu posso colocar. Ixi. Posso colocar. Essa peça de canto. Tem uma melada aqui na mesa. Mas não faz mal. E agora é só terminar de montar o cubo. Vamos pôr essa peça daqui. E a outra. Que caiu. E pronto gente. Caso você não consiga colocar essa última peça. É só você soltar um pouco mais. Esse parafuso aqui de cima. Que você vai conseguir. E agora você vai ter que só ajustar os lados. Para ficarem na mesma tensão. Isso você pode fazer aqui no olho mesmo. Puxando os lados. Para ver qual que está mais ou menos frouxo. Mais ou menos assim. Então gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.